Olá, olá pessoal! E aí? Tá tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Dinossauros de plástico na lama! Yahoo! Ah, meus dinossauros gostam muito de brincar na lama, pessoal! Olha só como esses dinossauros são bem legais e bem coloridos, né? Opa! A minha nossa! Olha só que da hora, pessoal! Um dinossauro para colorir! Yahoo! Nossa, esse dinossauro é bem grandão, hein? E olha só, pessoal! Os potinhos de tintas já estão aqui, ó! Tinta azul, tinta vermelha e tinta amarela! É, mas primeiro, antes de colorir esse dinossauro grandão, nós vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama, pessoal! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também! Ah, então bora lá! Esse dinossauro aqui é o anquilosauro! Esse dinossauro aqui é o tiranossauro Rex! Esse dinossauro aqui é o apatossauro! Esse dinossauro aqui é o tricerapa! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Esse dinossauro aqui é o parassauro Lofo! Esse dinossauro aqui é o Agostinho! Esse dinossauro aqui é o Agostinho! Esse dinossauro aqui é o Tarspletossauro! Esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Esse dinossauro aqui é o Diplodoco de três cabeças! Uau! Uau! Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Sauropelta! Nossa, ele é roxinho! E esse dinossauro aqui é o Estegossauro! E agora sim, pessoal! Chegou a hora de pintar esse dinossauro grandão, né? E primeiro eu vou tirar as tampinhas dos potinhos! Tampinha do potinho azul, tampinha do potinho vermelho e tampinha do potinho amarelo! E agora eu vou escolher a tinta pra pintar, pessoal! E a primeira tinta vai ser a cor azul! Haha! Eu vou entornar essa tinta na cabeça desse dinossauro! Opa! Ai, minha nossa! Essa tinta não quer sair! Ah, vamos, tinta! Sai logo! Ae! Agora sim! Nossa! Essa tinta está parecendo uma geleia, hein? Agora eu vou pegar a tinta vermelha, pessoal! Eu vou entornar ela nas costas dele! Haha! Prontinho! Agora é a tinta amarela! Ae! Nossa! Essas tintas estão bem gelatinosas, hein? Olha só! E agora eu vou pintar a cabeça dele com os dedos, pessoal! Eu vou espalhar essa tinta azul! Uau! Está ficando bem da hora, hein? Nossa! A tinta está geladinha, pessoal! Ah, eu gosto muito de pintar meus dinossauros com os dedos! Fica bem legal! Agora eu vou pintar os chifres! E eu já estou quase terminando de pintar a cabeça dele, hein? Agora só falta pintar a coraça! Prontinho! E ficou super legal! Agora eu vou pintar as costas dele com a tinta vermelha! É só espalhar! Mas e aí, pessoal? Vocês também gostam de colorir os dinossauros? Ah, eu gosto bastante! Ah, falta pouco! Deixa só eu pintar o pezinho dele pra ficar bem legal! E prontinho! Agora eu vou pintar com a tinta amarela! Ah, minha nossa! Esse dinossauro está ficando demais, hein? Ele está ficando super colorido, pessoal! E o bom de pintar com essa tinta guache, pessoal, é que depois é só lavar as mãos que ela sai com água! Olha só como ele está ficando coloridão, pessoal! Ei, prontinho! Nossa, olha como o meu dinossauro ficou super legal, pessoal! Ficou super colorido! Ah, e eu esqueci de falar o nome dele! É Triceratops! Opa, peraí que eu vou pintar a perna dele! Ah, um pouquinho na barriga também! Agora sim, pessoal! Ah, podem dizer! Vocês gostaram bastante desse Triceratops, não gostaram? Nossa, ele ficou demais! Ah, pois então é isso, meus amigos! Eu vou ficando por aqui com o meu dinossauro super colorido bem legal! Mas eu espero vocês amanhã, hein? Ah, é o nosso próximo vídeo! Não esquece não, hein? Então, tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!